Vamos lá que a live já está começando! Eu sou o melhor parcoleiro do mundo! Eu duvido alguma pessoa do mundo que conseguiu fazer isso! Eu duvido alguma pessoa do mundo que conseguiu fazer isso! Fazer isso, aí girar, aí dá mais um mortal! E cair de pé! Aí vai abrir! Ainda vai abrir para mim! Ae, vai abrir! Ainda não abriu? Ae! Sou eu, o seu amigo estrangeiro! Eu amo minhas faquinhas! Eu sou o maior ninja por causa das minhas faquinhas! E você é o mestre ninjatsu! Por causa do seu ar de flecha de poder máximo! Só que eu tenho, então chora bebê! Ah, se eu me lembro, é level 16! Então chora bebê! Ah, chora bebê você! Que a minha espada leva o 22! Minha espada leva o 22! Minha espada leva o 22! Que tem nos parques! Um buraco gigante que fica atacando a água lá dentro! Aí ele vai escorregando e vai lá! Aí ele sai do outro lado! Não tem pra ninguém! Só vai! Aqui, aqui a gente tem que fazer... A gente tem que fazer o que? Achar o drone? Ah, eles são fortes! Ah, eles são fortes! Não, mas eu não acabei de fazer muito tempo! São fortes sim! Eles são level 30! Eles são level 30! Deixa eu não me atacar se eu gosto! Eles são легriva! Isso é leve! Não! E aí... Ele é o rio! Ele é o rio! Ele é o rio! Ele é o rio! Ah, mano, eu acho que eu ganhei na 100 também, porque o maior levou 23, eu acabei de subir. Tá, pelo menos eu fiz o meu dever aqui embaixo. Ok, já sabe o que a gente tem que fazer, né? Não, a gente tem que achar aqueles bagulhinhos da última vez. Não, 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 eu não falo os caras, não, eu não escrito. Se eu vejo isso direitinho. Se você tá falando, não quero ler o que tem que fazer na missão. Não, não é isso, é pra destruir as caixas. Para de ser burro. É pra destruir as caixas. Tem muito soldado aqui, parceiro. Tem muito soldado aqui, parceiro. Inscreva-se. Fique. Inscreva-se. Inscreva-se. Não golpeia. Enscreva-se. Como assim não vai dar? A gente não está conseguindo. Nossa, a gente tem uma... Está a 30. A gente tem ainda há quanto tempo? Que é foder, gente. E agora que eu acabo de matar, não é isso? Isso é mancado, onde o maluco está? Ah, que isso? Aqui tem um exército. Você tem que vir aqui. Isso aqui vai ser difícil de detonar sozinho. Eu vou ficar de bem de olho na minha vida. Sem vida, sem vida! Ranquei a cabeça de um otário. Boa! Você acha que eu vou matar? Sabe onde que está o último? Cadê aquela caixa infernal? Cadê aquela caixa infernal? Ah, mano, não estou sem tempo. Cadê a caixa? Calma. Calma. Tem uma missão. Lá? Não há uma missão. Está bom a missão. Tem mais, não. Ah, eu tenho que pegar o meu celular lá atrás. Eu vou responder aqui minha mãe. Pega a missão? Não, não, não. Não tem o seu celular. Tem o seu celular que eu não tava fazendo. Pode ser essa? Espera aí, minha mãe tá me mandando mensagem. NVENSAGEM Oi? Vai? Tá, vai lá, vai. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá lá, vai lá. A que? O que? O que? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus, tá bom. Tô com o meu tempo. Assim que faz que tempo a deu. Meu Deus. É lindo, que chão. Você grava, meu Deus. Tá bom. Ai, meu Deus, tem um bilhão de inimigos aqui. Você já percebeu que está com 11 de vida? Trinta e um, né? Quanto é direito? É por causa que a gente tava com 11. A gente expurou. Droga, não prendeu. O que a gente tem que fazer? Dominária? Ok, eu na frente e você atrás. Ou melhor, quem tá tenta pegar carona? O que eu vou fazer? A gente tem que pegar carona. Aí a gente tem que pegar carona. Não, não dá pra 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 carona. Minha turma, não dá pra carona aí. Eu vou fazer outro dedo. Caralho. برca, tá tranquilo. O que a gente catedrando? O que a gente vê? O milha, tá bom. Não, teıyorsun com ele. Você está abri no meu lado. Isso está bem. O que a gente tem que pegar? da onde ele me localizado tudo morto bora lá vamos completar quase vou olhar na frente vai forte matei gente foi completando bora para a próxima olha que tem aquelas cápsulas aqui me faltava lobo olha onde a gente tem que jogar é boa ideia o hotel esquecemos de uma coisa dá para explicar por causa da última vez tive que finalizar lá e por você é dá para falar para os mulheres morre do bando de bosta morre otaku morre otaku morre otaku morre otaku sai daqui otaku sou muito otaku sua cara de bosta é otaku ok tem que pegar um item cadê ele foi morto acho que tem que matar os bichos para poder encontrar encontrar não 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 é morto não é morto não é morto vai 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 aqui está pronto vai 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 completar essa missão pronto ainda não dá ainda não dá estou atirando os bichos tem que poder ah não 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 agora está agora está pedindo para a gente se lascar né tem que matar esse bicho agora olha ele pode pôr de diabos é todo mundo deslocal eu estou com o escudo está muito bom para mim a caralho está grosso vamos lá vamos lá a gente está conseguindo tem a gente pensa o melhor que eu vou aqui no doidão venda esse cara no pau não me ouvindo às 12 horas está terminando vamos para a próxima havia O que é que fica próximo? Aqui, ó, a árvore que você queria. Não, essa aqui eu não queria. Eles vão seguir a gente até a nossa vida. Aqui, ó, já marca aqui, ó. Vou marcar aqui. Marquei aqui pra se a gente for pegar outra missão. Ok? O que é pra gente fazer? Tem um cara aqui, ele tá fugindo, mata ele. Pegou o alvo, caralho. Matamos. Dá cobertura, mano. Dá cobertura. Tratidão, tratidão. Completando, porra. Eu completei e caí também. Cadê você? Cadê você? Eu caí. Tá bom, cadê a próxima missão? Será que acabou? É que é que ele foi. É uma missão. 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 o 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 bicho chato da porra tem bicho novo tem bicho novo o 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